O Papa está de malas prontas. Desta vez, o destino é a Romênia, país europeu onde a maioria dos habitantes se declara cristão ortodoxo. Os católicos representam menos de 7% da população. Nesta quarta-feira, o diretor interino da sala de imprensa da Santa Sé, Alessandro Gisotti, divulgou detalhes da viagem. No encontro com os jornalistas, que não pôde ser gravado, ele lembrou que a visita acontece exatamente 20 anos depois que São João Paulo II esteve no país. E reforçou a devoção mariana de Francisco, que além da capital, Bulgareste, quer visitar também o Santuário Mariano da região da Transilvânia. Francisco deve seguir uma antiga tradição e oferecer uma rosa de ouro para a imagem da Virgem Maria em madeira, da igreja que fica dentro de um mosteiro franciscano. Francisco embarca para a Romênia nesta sexta-feira, onde fica até o próximo domingo. E é justamente no último dia que deve acontecer um dos momentos mais especiais desta viagem apostólica. O Papa vai celebrar a beatificação de sete bispos mártires do período comunista. Às vésperas da viagem, o Papa mandou esta vídeo-mensagem para o povo da Romênia. Disse que está feliz em poder visitar pela primeira vez o país, que ele definiu como bonito e acolhedor. Francisco também falou dos mártires que serão beatificados. Eles ofereceram suas vidas a Deus e deixaram uma herança preciosa demais para ser esquecida. Disse ele destacando o lema desta viagem, caminhar juntos. Venho para caminhar junto com vocês, afirmou o pontífice, que se despediu com o seu tradicional pedido. Rezem por mim. Do Vaticano, Ana Ferreira, para a Rede Vida.